A nossa situação está indefinida Às vezes me vejo perdido, nem eu sei porquê Você vira e mexe e me diz que se sente traída É assim que eu me sinto também quando estou com você Seu amor existe, a gente pode ser feliz Tudo isso é fase de paz sem não voltar jamais Faz de conta que somos a lua e que estamos no quarto minguante Amanhã ou depois do anovo atrará nossa paz A nossa situação está indefinida Às vezes me vejo perdido, nem eu sei porquê Você vira e mexe e me diz que se sente traída É assim que eu me sinto também quando estou com você Seu amor existe, a gente pode ser feliz Tudo isso é fase que passa e não volta jamais Faz de conta que somos a lua e que estamos no quarto minguante Amanhã ou depois do anovo atrará nossa paz Seu amor existe, a gente pode ser feliz Seu amor existe, a gente pode ser feliz Tudo isso é fase que passa e não volta jamais Faz de conta que somos a lua e que estamos no quarto minguante Amanhã ou depois do anovo atrará nossa paz Amanhã ou depois do anovo atrará nossa paz Amanhã ou depois do anovo atrará nossa paz Amém Amém